Essa é a minha casinha, gente. A minha irmã vai dar uma lavada nela agora. Ai, gente. Ai, que legal. É isso. Estou aqui na casinha com o maridão que a gente está ajeitando. Hoje a gente vai ajeitar o quarto, né? Deixar ele todo ok e eu vou mostrar pra vocês. Também vamos finalizar a limpeza da casa. Olha, galera. Vamos montar aqui o quarto. A gente comprou a base, né? A cama. E também chegou umas coisinhas que a gente comprou na Shopping. Que a gente vai estar abrindo agora. Pra montar aqui cortina, travesseiro. A gente comprou um jogo de copos. A gente vai ver tudo agora. Então, bora ver como é que vai ficar esse quarto que está brilhando. O maridão arrasou, gente. Será? Vamos ver essa é a nossa cortininha. Não, não. Hum, acertei. Olha. Vamos colocar essa cortina. Vamos colocar aqui no marrom. Marrom. Nossa. Olha. Ela é enorme. Um lápis separado. Sim, e o outro. O outro é o outro. Isso. Tá bonito. Nossa. Agora estamos abrindo a base. Ficou muito bonito. Olha que lindo, hein amor. Preto. Muito bonito. Olha. Ainda vamos colocar esse daqui. São os copos que a gente comprou. Vamos ver se vê aqui direitinho. Vamos abrir aqui. Muito bem embalado, também tem espuma. Muito bem, muito bem. Olha como são os cortes Que lindos Bom, né, veio tudo direitinho Eles deram bem maladinhos Cheguei até a apanhar aqui, né, pra abrir eles Elas são lindas demais E a outra também já olhei Que veio direitinho também Vou abrir, ó Mas é de perfeição Os cortes O total são dois cortes Tem seis aqui e seis ali lá Tudo direitinho O maridão tá colocando Meus pés na cama Enquanto eu estou aqui, ó Vou abrir com vocês Os cortes E aqui que tá os travesseiros O chão É o melhor do que você precisa. O negócio é ficar a hora. Vixe, tamanho desse daqui. Olha. Vixe, tamanho desse daqui. 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 Você sabe que eu sou chato. Você parece de um morão ruim. Mas olha, um monte. Estamos aqui na Praça da Vila. Primeira ploma. Vamos lá. 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 outras coisinhas que a gente já colocou. Olha, galera. Chegou o colchão. Meu irmão tá aqui pra me ajudar também. Bora abrir. Olha, gente. Olha, hein. Mas você abre. O colchão. Esse colchão aí é do bom. Colchão queen. Grandão. Vai na base aqui, ó. Da cama, ó. Já tá até o trevesseiro aqui, ó. Vai lá. Olha. Olha. Olha a grossura do... lateral. Profundidade dele. Bem macia. Né? Sim. Nossa, é muito confortável, hein? Você retirada? Vai botar aqui na cama? Vamos botar aqui na cama. Aí. Vou passar aqui. Aí. Pode ir. Não, não, não. 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 Vai bater aí, né? Só que for lá. Olha a medida. Que lindo. De certinha. Certinha. Não, vai bater para mais. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Gente, olha a situação do mundo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sério? Você vai ficar dormindo assim mesmo. Tchau. 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 Primeiro esse. Esse combina, né? É, é. Primeiro esse. Ah. Então, a gente vai colocar. Depois a gente vai colocar. Tchau. 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 Tchau.